Olá, pessoal! Jogo Rápido com você, trazendo uma dica super quente sobre imunidade tributária versus exploração de atividade econômica. Olha só, lá naquela parte da Constituição que trata da ordem econômica, a partir do artigo 173, a Constituição deixa claro que não se pode dar sequer isenção para entidades estatais, empresas públicas e sociedade de economia mista, sem que essas isenções sejam extensivas para o setor privado. A ideia é proteger um pilar do sistema capitalista, que é a concorrência leal. Imaginem se Caixa Econômica, uma empresa pública, ou o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, explorando a atividade de banco, tivesse imunidade a impostos e concorresse com Itaú, Bradesco, Santander, com os bancos privados. Seria uma concorrência desleal por parte do próprio Estado. Pois é, esse critério que impede a concessão de isenção também restringe a imunidade. A Constituição Federal deixa claro que se o próprio Estado que é imune, ele explorar a atividade econômica regida por novas aplicáveis a empreendimentos privados, ele perde a imunidade. A ideia é que, se quer explorar atividade econômica, eu faço por empresa pública ou sociedade de economia mista e, nesse caso, vai ter que pagar todos os tributos incidentes sobre essas operações. Agora, o que há de mais novo a respeito dessa matéria são as decisões do Supremo Tribunal Federal relativa a casos em que empresas privadas se tornaram arrendatárias ou secionárias de imóveis pertencentes a entes imunes, a pessoas jurídicas de direito público. Aconteceram alguns casos referentes a imóveis pertencentes à União e pertencentes a Infraero. Lembrando que a Infraero é uma empresa pública que presta serviço público essencial de prestação obrigatória pelo Estado e que já foi considerada imune pelo Supremo. Pois é, em um dos casos, a Barra Ford, a concessionária da Ford no Rio de Janeiro, se tornou secionária de um imóvel pertencente à ente imune e, como tal, entendia que não teria que pagar o IPTU. Afinal de contas, o IPTU, o sujeito passivo principal do IPTU é o proprietário. O STJ entende que é possível você cobrar o IPTU de quem tem a posse, mas só aquela posse com ânimos domine, é o ânimo de dono, aquela posse que muitos chamam de ad usucapione, que pode se transformar em propriedade. Então, por exemplo, o prometente comprador de um bem imóvel, ele tem a posse e usa o imóvel como sendo dele, porque ele sabe que ao final do contrato, ele vai adquirir a propriedade. Já o mero locatário, ele tem a posse sem ânimo de dono, ele sabe que ao final do contrato de locação, ele vai ter que devolver aquele imóvel. Então, a lógica é, quem tem essa posse meramente contratual, posse desdobrada, vai entregar ao final do contrato, ele não tem esse ânimo definitivo, ele nunca vai ser sujeito passivo do IPTU. Isso valeria também para o contrato de sessão e para o contrato de arrendamento. Sessionários e arrendatários de imóveis pertencentes a entidades imunes não teriam que pagar o tributo. Pertencendo a entidade imune, a imunidade seria aplicável, não aconteceria nem fatirador, não teria nem obrigação tributária. Pois é, mas no caso da Barrafor, o que é que o Barroso percebeu? Eu gosto de citar o voto do Barroso, foi bem interessante. Ele disse, olha, contrato longuíssimo, eu sei que formalmente, no papel, o imóvel é público, mas materialmente, o imóvel é privado. O sujeito está usando como se fosse dele. E aí vai acontecer uma concorrência desleal, porque naquela mesma avenida existem várias empresas que vendem veículos e alugam esses imóveis, onde elas atuam, para particulares. E no contrato de aluguel, normalmente, se coloca o quê? Que quem tem que pagar o IPTU é o locatário. O contrato transfere as responsabilidades. Eu sei que o artigo 123 do CETEM disse que isso não pode ser oposto ao fisco, mas o contrato é válido entre as partes. Então, os concorrentes da Barrafor, todo mundo acaba sendo vulnerado pelo IPTU. O Barroso entendeu que haveria concorrência desleal em um sujeito ser seccionário ou arrendatário de imóvel público, né, e acabar não pagando o IPTU e ter essa vantagem concorrencial. O que é que aconteceu? Para os dois contratos, tanto de sessão quanto o contrato de arrendamento, o que se disse foi, se o concessionário ou arrendatário, ele exercer a atividade econômica com finalidade lucrativa, ele perde a imunidade tributária. Ele vai ser sujeito passivo de IPTU. Lembrar também que, nesse sentido, o Supremo já tinha também dito que as companhias de abastecimento de água, de águas e esgotos, como a Caerde de Rondônia, Casal de Alagoas, teriam imunidade tributária, mas bastou lá em São Paulo a concessionária abrir o capital na Bolsa de Valores para se dizer, olha, atividade econômica com finalidade lucrativa. Então, se abrir capital na Bolsa de Valores, se mostra que os acionistas também têm vontade de obter lucro e a imunidade também não se aplica. Então, exploração da atividade econômica cada vez mais é requisito para não aplicação de imunidade tributária. Esta é a dica, este é o GRAM de 2020 a 2021 com você.